O presidente Biden diz que irá confrontar os abusos da China, mas também diz estar disposto a trabalhar com o regime. Esse enquanto um ex-oficial do governo Trump alerta sobre uma armadilha nas negociações. 400 bilhões de dólares em reservas da moeda estrangeira estão ausentes nos dados oficiais da China. Nós investigamos onde esse dinheiro foi parar e o lançamento de um foguete falhou na China. Alguns dizem que pode ter conexão com a escassez de microchips de ponta. Bem-vindo ao China em Foco, eu sou Tiffany Meyer. O presidente Biden apontou seu plano para a política externa americana em sua primeira visita ao Departamento de Estado na quinta-feira. Biden diz que irá abordar os desafios da China à segurança nacional dos Estados Unidos. A firma é que seu governo confrontará os abusos econômicos chineses e combaterá os ataques do regime chinês aos direitos humanos. Mas ele diz estar disposto a trabalhar com a China. Estamos prontos para trabalhar com o Pequim, quando for do interesse dos Estados Unidos. Competiremos a partir de uma posição forte, nos reconstruindo melhores, trabalhando com nossos aliados e parceiros, renovando nosso papel em instituições internacionais e recuperando nossa credibilidade e autoridade moral. A abordagem de Biden difere da do ex-presidente Trump, que cogitava a ideia de se separar completamente da China. Um ex-oficial da Casa Branca revela uma tática-chave do Partido Comunista Chinês. É, em parte, responsável pelo déficit comercial americano. Don Ma traz detalhes. Uma das primeiras coisas que diria é, não caia na sua armadilha ao negociar. O ex-conselheiro adjunto de Segurança Nacional, Matthew Pottinger, alertou ao novo governo dos Estados Unidos na quarta-feira. Pottinger era fundamental na estratégia de Trump para a China. Ele revelou que Pequim é ardilosa ao negociar com os Estados Unidos há 20 anos. O embaixador Bob Lighthizer mostrou um gráfico para o presidente e para todo o gabinete, expondo vários desses diálogos nos quais nos capturaram ao longo de duas décadas, e como o déficit comercial dos Estados Unidos e nossa hemorragia de propriedade intelectual só continuaram a aumentar. Piorou a cada governo e a cada diálogo formal. Crescem as preocupações de que a China possa usar esta armadilha de negociação contra o atual governo. Um dos principais diplomatas da política externa chinesa, Yang Jiechi, indicou que a China não tem intenção de mudar. Semana passada, ele fez um discurso dizendo ao governo Biden para jogar pelas regras do PCC. Outra questão que Pottinger trouxe à tona é Taiwan. O povo de Taiwan precisa entender o quão significativa e perigosa a situação está ficando, e que isso não é culpa de sua liderança. Isso é tudo com Pequim. Há coisas que eles vão ter de fazer para se preparar para uma guerra a fim de, esperançosamente, impedir uma guerra. Pequim é muito reivindica a ilha autogovernada como uma província própria e tem repetidamente ameaçado reunificá-la usando força militar. Poucos dias após a posse de Biden, a China enviou dezenas de aviões militares para o espaço aéreo de Taiwan, em um gesto agressivo. O ex-conselheiro também falou sobre um boletim, que parece indicar que o vírus do PCC ou vírus do Partido Comunista Chinês se originou no Instituto de Virologia de Wuhan. O documento foi emitido pelo Departamento de Estado, sob o governo Trump. Houve também a divulgação naquele boletim de um surto de uma doença similar à gripe dentro do Instituto de Virologia de Wuhan, em novembro, logo quando acreditamos que esse vírus começou a se disseminar. Não quero dizer que era covid, mas gera dúvidas sobre afirmações que as autoridades chinesas fizeram, como a de que ninguém lá teve qualquer doença. Pottinger disse que o documento foi cuidadosamente examinado por oficiais do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, da liderança de inteligência e da Casa Branca. Suas observações foram dadas em um evento online sediado pela Escola de Relações Públicas e Internacionais da Universidade Internacional da Flórida. Um foguete construído pela empresa chinesa iSpace teria falhado após a decolagem esta semana. O foguete hipérbola Wuhan decolou do centro de lançamento de satélites Yutuan, no nordeste da China. Fotos publicadas online mostram um rastro incomum atrás do foguete nos céus. A mídia chinesa não detalhou a razão por trás do fracasso do lançamento. Foi a terceira tentativa de lançamento de foguetes da China este ano. As duas primeiras foram bem-sucedidas. No ano passado, pelo menos quatro tentativas falharam e uma foi adiada por problemas técnicos. Aumentam as suspeitas de que um boicote tecnológico americano tenha atingido duramente a indústria aérea espacial da China. O boicote impede que microchips feitos pelos Estados Unidos ou com tecnologia sua sejam exportados para a China. A escassez de chips de ponta pode estar causando problemas para as aspirações espaciais da China. Pequim não comentou a respeito, mas antes da política, falhas em lançamentos eram raras no país. Quatrocentos bilhões de dólares da reserva cambial sumiram dos dados oficiais do regime chinês. Por que os números não batem? Penny Zhou, da NTD, traz mais. O regime chinês está exibindo o superávit comercial recorde da China no ano passado. Isso apesar do efeito da pandemia do vírus do PCC no comércio global. O superávit comercial significa que a China exportou mais bens do que importou. Supostamente, isso teria resultado em um enorme aumento de 500 bilhões de dólares nas reservas cambiais do país. Mas isso não aconteceu. Dados do Banco Central da China mostram que as reservas cambiais aumentaram pouco mais de 100 bilhões de dólares. Isso gerou discussão online. Para onde foram os 400 bilhões de dólares? A China tem a maior reserva em moeda estrangeira do mundo. É fundamental para Pequim manter um certo valor à disposição. Isso porque o país depende das reservas para importar bens essenciais, incluindo alimentos, gasolina e chips. O regime chinês controla rigorosamente suas moedas estrangeiras. Exportadores geralmente vendem as moedas estrangeiras que recebem aos bancos comerciais da China. Os bancos, então, vendem a maior parte desse dinheiro para o Banco Central. Moedas estrangeiras no Banco Central, junto das pequenas quantias mantidas pelos bancos comerciais, compõem as reservas cambiais da China. Analistas chineses apontaram possíveis razões para as incongruências. Poderia ter a ver com a retenção de bens na aduana, antes de entrar no país, ou parte do dinheiro poderia estar aplicado por bancos comerciais para investimentos no exterior. Mas ainda assim, uma grande quantidade teria desaparecido. Segundo dados da China, nos três primeiros trimestres de 2020, mais de 100 bilhões de dólares da renda do país foram contabilizados como erros e omissões. Os dados econômicos da China são notoriamente imprecisos. Até o próprio regime admitiu abertamente falsificar estatísticas, embora normalmente culpe as alçadas regionais. Um think tank americano estimou que o regime estima seu PIB como cerca de dois pontos percentuais maior do que o real, todo ano. E um relatório recente da Reserva Federal de Nova Iorque mostra que os dados públicos da China são muitas vezes incrivelmente contínuos ao longo do tempo em comparação a estatísticas autênticas. Especialistas argumentam que quando a mídia ocidental e analistas citam os dados oficiais, as imprecisões podem ter grande impacto para investidores e empresas negociando na China. Um novo relatório está oferecendo novas informações sobre esforços da China para suprimir a religiosidade. Vem do site americanomingui.org, que rastreia perseguição à prática espiritual Falun Gong na China. O relatório diz que as autoridades chinesas condenaram quase 200 praticantes de Falun Gong à prisão em janeiro deste ano, apenas por se recusarem a desistir de suas crenças, entre os condenados à pena de prisão mais longa excede 10 anos. O relatório também inclui casos do final do ano passado devido à dificuldade em obter informações da China. Falun Gong é uma prática espiritual baseada nos princípios de verdade, compaixão e tolerância. Também inclui uma série de exercícios meditativos. A prática tornou-se muito popular nos anos 90, após ser apresentada ao público em 1992 na China. Mais de 70 milhões de pessoas praticavam a época. Mas o regime comunista chinês deflagrou uma perseguição nacional contra a disciplina em 1999. Desde então, milhões foram presos e centenas de milhares sofreram tortura. Esses números são estimativas do Centro de Informações do Falun Dafa. Mais de 30 dos condenados em janeiro são idosos. Um deles tem 80 anos e foi condenado a mais de oito anos de prisão. Dois outros têm mais de 60, cada um com uma sentença de nove anos. Não está claro se cumprirão a pena em prisão domiciliar. O Canadá está facilitando para os hongkongueses a obtenção da residência permanente. O governo canadense diz que se deve a preocupações quanto à nova Lei de Segurança Nacional de Hong Kong. Em um comunicado à imprensa, o ministro da Imigração Canadense anunciou que hongkongueses com diplomas universitários do Canadá poderão solicitar vistos de trabalho a partir desta semana. O visto será válido por três anos. Ainda este ano, aqueles com o visto poderão solicitar residência permanente. Hongkongueses enfrentando perseguição, mas que não têm um diploma universitário canadense, poderão solicitar residência no programa de refugiados do Canadá. O ministro da Imigração acrescenta que o Canadá continuará citando-o ombro a ombro com o povo de Hong Kong quanto à Lei de Segurança Nacional. Duas vítimas de confissões forçadas na China dizem estar aliviadas, depois que uma reguladora britânica revogou a licença de transmissão da CGTN à emissora do PCC. Peter Humphrey comemora a decisão da agência reguladora Ofcom de banir a emissora estatal chinesa CGTN. Ver a licença revogada hoje é um momento de triunfo, não só para mim, mas também para todas as outras vítimas desse tipo de abuso, incluindo muitos chineses. A CGTN transmitiu uma confissão forçada com Humphrey, filmada durante seus dois anos de reclusão na China. Humphrey disse que foi drogado, amarrado a uma cadeira e colocado em uma gaiola enquanto um policial o interrogava, acrescentando que a CGTN, que transmite em inglês, deturpou completamente a situação em sua reportagem. Humphrey disse que seu filho, que tinha 18 anos à época, ficou traumatizado com o que viu. Eles querem influenciar a narrativa global sobre a China e o que está acontecendo na China e assim por diante, através do viés de sua cobertura. Eles fazem isso através de pura distorção e mentiras. A Ofcom argumentou que, dado que a CGTN é totalmente controlada pelo PCC, ela não pode transmitir no país, uma vez que a lei de radiofusão do Reino Unido não permite que entidades políticas possuam licenças. A CGTN, cuja sede europeia fica em Londres, chamou a decisão da Ofcom de manipulada por organizações de extrema-direita e forças anti-China. A decisão da Ofcom de revogar a licença da CGTN é historicamente significativa e está claro que o veículo do regime totalitário do PCC não terá mais uma base no Reino Unido. Chang foi sequestrado em 2019 para a coleta de informações sobre os protestos de Hong Kong. Ele disse que foi torturado e forçado a confessar ter, entre aspas, solicitado prostituição. Chang afirmou que ver sua confissão forçada na CGTN lhe causou grande angústia. Humphrey espera que a Ofcom penalize mais a CGTN quanto às queixas dele e de Chang. Earl Rhodes para a NTD. A BBC está novamente sendo atacada por oficiais chineses. Isso depois que a agência reguladora britânica revogou a licença de transmissão da emissora estatal chinesa CGTN. O regime chinês acusou a BBC de promover o que chamou de fake news em sua cobertura da pandemia. Isso inclui reportagens expondo o encobrimento por Pequim, incidentes violentos ocorridos devido a medidas extremas de prevenção e às origens do vírus. Pequim disse que a BBC politizou a pandemia e exigiu um pedido de desculpas. A BBC afirma que a sua reportagem é justa e imparcial. Taiwan está acusando o PCC de intimidação. A presidente taiwanesa Tsai Ing-wen postou uma declaração no Facebook sexta-feira, condenando Pequim por pressionar a Guiana a cancelar um acordo diplomático com Taiwan. Tudo aconteceu em apenas um dia. Quinta-feira, a Guiana disse que cancelaria um acordo permitindo Taiwan a abrir uma agência diplomática lá. Acrescentou que o governo da Guiana não havia estabelecido qualquer vínculo diplomático com Taiwan. Depois que Taiwan anunciou o acordo com a Guiana, o PCC pediu à Guiana para, entre aspas, corrigir seu erro. Taiwan acredita que o acordo aprofundaria laços. Acreditamos que a criação de um escritório na Guiana ajudará a promover o aprofundamento das relações com Taiwan na América do Sul e a expansão das relações em países relevantes da região caribenha. A Guiana é um país da América do Sul e integra a região do Caribe. Nos últimos anos, a Guiana vem desenvolvendo suas reservas marítimas de petróleo. O PCC afirma que Taiwan faz parte de seu próprio território. Proíbe países de terem laços diplomáticos com ambos, o regime comunista e Taiwan. O PCC isola Taiwan da comunidade internacional há anos. No momento, Taiwan só tem relações diplomáticas com 14 países. Quatro deles estão na região do Caribe. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até a próxima!